Boa tarde, gente. Hoje é domingo e eu vim trazer pra vocês uma ideia de uma das mesas que eu posso fazer aqui pro Natal. Com as coisas que eu tenho aqui em casa. Ó, os guardanapos de crochê, eu que fiz. Ó, vou mostrar os detalhes pra vocês. Os talheres, se você não repara que eu sou canhota, eu coloco tudo do lado esquerdo. Mas eu vou arrumar, prometo que eu vou arrumar isso. Ai, ai. Ó, os guardanapos também, ó, foi eu que fiz. Os de crochê. Todos foi eu que fiz. Ó, cada lugar eu fui, eu gosto assim, ó, de colocar intercalada. Como eu já disse, eu não gosto da mesa assim, toda igual, na maioria das vezes. Muito difícil de eu fazer uma mesa com os pratos tudo igual. Os copos eu até coloquei iguais, ó, mas eu também tenho copos, um de cada cor que eu compro. Até porque, se for comprar todas as cores que quer, meia dúzia ou mais de cada, vai ficar muita, que eu tenho que arrumar. Vai ficar muita, muita louça. Eu já tenho muita louça, que eu gosto sempre de mudar, de trocar, variar. Então, eu vou comprando muita coisa assim, dois, três, um, e vou, e que se, que dê pra misturar. Se identifique um com o outro, que dê pra misturar. Eu gosto muito de misturar cores, estampas. Acho que fica mais alegre a mesa. Olha, eu coloquei reninhas. E dá pra ir trocando, conforme, conforme o seu gosto. Então, é isso, gente. A mesa vai ser mais ou menos isso. Outra hora eu mostro outras ideias. Com outras louças, outro suplá. Que eu tenho, que eu fiz do ano passado. Lá, de cima. E daqui. Meu dedo. Ai, meu dedo. Ah, dedo bobo. Aqui o primeiro. Mostrar assim, mais ou menos, tudo junto agora. Decoração da mesa e decoração do primeiro. Ah, eu acho linda essa estrela. Essa ganhei do meu marido em gramado. Esse também ganhei em gramado do meu marido. Esse também. Veio de lado, num passeio que a gente fez. Esses corações que eu adoro também. Lá fora ainda eu vou decorar mais. Aqui tem muito sol. Então, eu vou deixar mais pra perto do dia. Eu quero colocar também umas luzinhas. Uns pisca-pisca. Vou colocar uma toalha bem bonita na mesa. E, de repente, eu vou colocar um banco de madeirão que eu tenho. Aí vai ficar mais confortável pra gente sentar ali, pra conversar, bater papo, família. Fica melhor. Então, é isso, gente. Vou terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ali é o fio do carregador do meu... Meu iPhone. Tá pendurado ali. Eu carrego ele sempre aqui em cima desse frigobar. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir o vídeo. E até o próximo. Beijos. Tchau.